De Mais TV, orgulhosamente, apresenta Caminhos da Fé Olá meus amigos da Rede Ramar, eu sou o pastor Adriano de Souza e nós estamos com o programa Caminhos da Fé Nossa entrevistada de hoje, missionária Daniele, tudo bem missionária? Tudo bem pastor Missionária, é um prazer ter a senhora aqui conosco Gostaria de começar esse trabalho pedindo para a senhora falar um pouquinho da família Moro Próximo Como está a família Moro Próximo? Amém, a família Moro Próximo, né pastor, trabalhando bastante por vidas Nós estamos situados ali no Jockey Club, na Avenida Wilson Xuxo, número 108 Na rua ali da Filtrex, quem vem da 28 de Março Nós estamos trabalhando bastante, inclusive a nossa igreja está em obra, né Mas nós estamos cultuando ali toda quarta e todos os domingos a partir das 19h30 E nós temos também ali, pastor, atrás da igreja funciona a clínica terapêutica Moro Próximo Nós trabalhamos com homens, né Homens viciados em drogas, qualquer tipo de drogas Homens que nós arrecadamos das ruas, dos tráficos, né Famílias que ali vão ali internam e nós temos cuidado deles ali Graças a Deus o trabalho tem ido de vento em polpa Vida sendo restaurada através da palavra de Deus Todo mérito, na verdade, vem da palavra de Deus E inclusive eu quero deixar, pastor, o meu número de telefone Que é a área 022-999-28-3431 Você que talvez gosta de trabalhar com pessoas, quer ajudar pessoas a fazer doações Você vai estar falando comigo mesmo ali Você pode estar agendando uma visita Conhecendo o nosso trabalho Para poder estar ali também ajudando aqueles homens, né Que tanto precisam da nossa ajuda Amém, missionário Missionário, a pergunta de hoje é O amor é mais importante que a verdade? Amém, é uma pergunta, né Meio assim, complicada Mas eu quero, pastor, começar aqui de início Que nos nossos dias de hoje As pessoas têm entrado dentro das igrejas com muito sentimentalismo E isso tem atrapalhado o trabalhar de Deus As pessoas têm colocado o sentimento Não propriamente o amor Mas qualquer tipo de sentimento acima da verdade Eu quero dizer a princípio, pastor Que a verdade, ela sempre vai prevalecer Porque se não houver verdade Não há um verdadeiro amor E eu quero também deixar bem claro aqui, pastor Que o que é a verdade? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6 Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E ninguém nem é o pai se não for por mim Jesus é a verdade Essa verdade, ela não magoa Ela não machuca Ela não afeta de maneira nenhuma De uma forma que vá prejudicar as pessoas Porque Jesus é a verdade Jesus disse também em João 8, 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E as pessoas têm trabalhado com muito sentimentalismo Colocando sentimentos acima Ah, meu filho está em rebeldia Mas eu não vou dizer a verdade Porque vai machucar ele É meu filho Não Nós temos que pregar a verdade E essa verdade, pastor Não é uma verdade de sinceridade Que vem de nós mesmos Essa verdade é a palavra de Deus Que tem que estar acima de qualquer coisa Jesus disse que O primeiro e o grande mandamento Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 28, 31 É amar a Deus Acima de todas as coisas De todo o coração De todo o entendimento De toda a força E amar o nosso próximo Como a nós mesmos Mas as pessoas estão invertendo esse valor Amando as pessoas E amando a Deus em segundo plano Não Primeiramente eu tenho que amar a Deus Porque Deus é justiça Ele é amor Mas Ele é justiça também E Deus é a verdade Como Jesus disse Que Ele é a verdade Então eu tenho que colocar Deus acima de todas as coisas E abaixo A colocar o meu próximo Porque a verdade, pastor Ela está no nosso segmento E muita importância Na nossa relação com Deus Precisa haver a verdade Nos nossos dias de hoje Para se relacionar com Deus Precisa ter verdade Nós temos que ter conhecimento da verdade Nós temos que obedecer a verdade Nós temos que adorar em verdade Nós temos que andar em verdade Aqueles que se desviam da verdade Pastor, estão perdidos Aqueles que não andam na verdade Eles são detestados por Deus Romanos 1, 25 As pessoas que tem mudado a verdade de Deus Em mentira Deus não tem se agradado disso E aqueles, pastor Que também não seguem a verdade Jesus diz em João 8, 44 Que são filhos do diabo Se eu não ando em verdade Eu ando em mentira E se eu ando em mentira Eu não tenho Deus por pai Mas sim o diabo E tomar esse sentimento Mais importante do que a verdade de Deus Esse sentimentalismo De querer agradar as pessoas De querer alisar pecado de pessoas Na verdade Eu vou prejudicar O meu relacionamento com Deus Jesus disse assim em João Capítulo 17, versículo 17 Pai, santifica-os na verdade Porque a tua palavra a Deus É a verdade A palavra de Deus é a verdade E se nós não estivermos na verdade O conhecimento da verdade Que é a palavra de Deus Jamais o amor será nos revelado 1 João capítulo 4, pastor Versículo 8 O apóstolo João diz que Deus é amor Mas se nós não tivermos Conhecimento dessa verdade Que é a palavra de Deus Jamais o amor Poderá ser revelado Por isso eu digo Primeiro Vem a verdade Porque através do conhecimento Da verdade Você que está me ouvindo agora E nos assistindo Você começará A conhecer O verdadeiro amor Que é Deus Amém Obrigado, missionário Daniele Mais uma vez Pela sua presença Você que só reforçasse o convite Para todos os irmãos Que estão nos ouvindo Nesse momento Amém, pastor Eu que agradeço A oportunidade E a confiabilidade Do meu trabalho Do nosso trabalho Da igreja Moro Próximo E nós estamos situados ali Na avenida Winston Schuchel Número 108 Jockey Club Você é nosso convidado Nós estamos lá Todas as quartas E todos os domingos A partir das 19h30 Cultuando ao nosso Senhor Levando a palavra A palavra de Deus A única palavra Que pode gerar vida Amém Muito obrigado, missionária Daqui a pouquinho Estaremos de volta Com o programa Cabinhos da Fé Aqui na Rede Ramá A palavra de Deus Em primeiro lugar Caminhos da Fé 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 Legenda Adriana Zanotto